Os participantes se reuniram no sábado pela manhã na campeira do TARCA. O patrão falou da ideia que nasceu no Rio Grande do Sul e foi trazida para o Paraná. A Cavalgada do Bem é a instituição e a arrecadação de alimento para a instituição de caridade e famílias carentes da cidade de Pato Branco. Nós fomos convidados pelo João Luiz Correia, que é o patrono hoje nosso da cavalgada, que nós estamos organizando aqui na cidade e vamos esperar que fizemos uma grande arrecadação para ajudar as crianças lá da Fundabem, do Gama e as famílias carentes. A Cavalgada do Bem teve a participação do cantor gaúcho João Luiz Correia. Cavalo, andar a cavalo, não é só para passeio, está aí a mostra que andar a cavalo é o pessoal do Bem, aqueles que fazem o melhor pelas pessoas. Então, ficamos muito felizes pelo TARCA atender o nosso pedido, de a primeira cidade do estado do Paraná a se enganjar com o nosso estado do Rio Grande do Sul para fazer o Natal do Bem. Então, viva o gauchismo, viva o Natal do Bem e viva aqueles que têm amor no coração também. Depois das 10 horas da manhã, eles partiram em direção ao percurso estabelecido. Passou por estradas de chão batido. E voltou para a cidade para passar nos pontos de arrecadação de alimentos. E assim os cavaleiros saíram pelas ruas da cidade, desfrutando do que gostam, cultivando a tradição e fazendo o bem. Segundo o CTG TARCA ativista, aproximadamente 3 mil toneladas de alimentos foram arrecadados, como mostra esta foto.